Olá pessoal, sou Silvio Marques, estamos aqui em frente ao Hospital Ouro Verde, um dos principais equipamentos de saúde dessa cidade e que recentemente foi alvo de denúncia de corrupção feita pelo nosso vereador Pedro Torim. Nós queremos aqui uma gestão transparente, um comando único que possa atender a população de Campinas e dessa região com qualidade.